Vamos falar então sobre essa etapa de entender o que o cliente precisa e definir então uma proposta que vai vir de encontro com a necessidade dele, tá? Nessa conversa que a gente tem com o cliente, nesse relacionamento que a gente faz com ele, a gente vai entender quais são suas dores, suas dificuldades, seus desafios, que pode estar ligado com boas práticas, mas também pode estar ligado com rotinas do dia a dia, com o funcionamento do estabelecimento, com a equipe, com vendas, cardápio, desperdício. Então cada cliente vai ter as suas dificuldades, seus desafios, as suas necessidades que o levarão à contratação de um consultor para ajudá-lo, né? Exatamente o papel do consultor é esse. Ele vai vir de encontro com esse cliente quando esse cliente tem um problema ou quando ele quer implantar algo novo, um novo processo, um novo produto, ele quer ampliar o negócio dele, ele quer uma loja nova, né? Então a gente vem tanto para ajudar o cliente com melhorias, como também para ajudar o cliente com problemas. Esse é o nosso principal trabalho como consultor. E aí o que acontece? O cliente vai te contar isso. Ele vai falar, ó, eu tô com problema de desperdício, ai, a minha equipe tá, não tá produtiva, ou eu tô tendo muita rotatividade, ai, a vigilância passou e eu preciso adequar esse, se isso, minha documentação tá em dia, por aí vai, tá? Minhas vendas estão caindo. E aí, claro, que tudo depende dos serviços que você oferece, né? Eu não sei quais são os seus serviços hoje, se você tá começando, de repente o seu maior foco hoje é boas práticas e tá tudo certo. Mas o seu cliente vai ter várias dificuldades, vários desafios e você vai precisar ouvir isso para você entender de que maneira você pode ajudá-lo. Então vamos supor que ele está com a documentação atrasada, ele precisa capacitar a equipe, ele não tem os procedimentos operacionais padronizados. E aí você vai, então, entender que você pode ajudá-lo, então, com a implantação das boas práticas, com as adequações, com a padronização dos processos através dos POPS, com o registro das operações através das planilhas, com a capacitação da equipe através dos seus treinamentos, né? Que são obrigatórios. Então eu entendi o que o meu cliente precisa. Agora eu vou montar para ele uma proposta, tá? Para que ele, eu apresente para ele as minhas soluções, um cronograma de processo e o valor do meu trabalho, as formas de pagamento para que a gente possa fechar esse contrato. Então a proposta vem sempre antes do contrato, a proposta é uma sugestão de um processo, o contrato é o acordo em relação a esse processo que vai ser realizado. Então na proposta eu vou sugerir cronograma, os tipos de serviços, o andamento desse processo, eu vou sugerir os treinamentos que serão dados, eu vou sugerir a forma de pagamento, né? E no contrato eu vou acordar com o cliente em relação ao que a gente discutiu na proposta, tá? Então na proposta eu vou discutir com o meu cliente esses pontos, a gente vai chegar em acordo, então ele, ó, eu quero esse, esse serviço, a forma de pagamento melhor para mim é essa, eu preciso que você visite tantas vezes por semana, então vocês estão entrando no acordo, estão discutindo a proposta aqui. Discutiu, chegou no acordo, faz o contrato, então passa essa informação da sua proposta para o seu contrato, e aí você fecha o contrato com esse cliente, tá? Então a gente precisa entender isso. Antes do contrato vem a proposta, e antes da proposta eu preciso ouvir o meu cliente, entender o que ele precisa para que eu possa fazer essa proposta para ele. Então você conversou com o cliente, você vai dizer para ele que eu vou fazer uma proposta para ele, você vai para a sua casa, monta essa proposta, marca uma reunião com ele, leva a sua proposta, apresenta essa proposta para o cliente, alinha o que precisa ser alinhado, o que é necessário tanto para ele como para você, fecha o contrato, tá? Então ouvir o cliente, entender a necessidade que ele tem, conversar com ele, entender de fato tudo o que está acontecendo, quais são suas principais dores, seus principais desafios para fechar o contrato, é o melhor caminho para você fazer uma boa proposta, tá? Uma proposta que vai despertar nele o interesse, né? Em como tratar o seu trabalho, e também despertar nele essa urgência de ter as suas soluções, os seus serviços ali, se vai aplicar no estabelecimento dele, certo? Então é importante a gente entender essas etapas, as etapas anteriores eu já falei aqui, estão salvas aqui no meu IGTV, então depois você assiste, tá? Tá salvo aqui no meu Instagram. Então essas etapas são importantes para a gente saber o que fazer, em que momento que eu falo da proposta, em que momento que eu levo a proposta, já vou, muito gente me pergunta assim, eu já vou no processo de consultoria com um contrato? Já vou visitar, na verdade, o cliente, uma abordagem com um contrato? E não, gente. Como que você vai fazer um contrato com um cliente se você nem sabe o que ele quer contratar? Se você nem sabe qual o serviço que ele está buscando? Então a gente tem que entender que eles têm etapas para o fechamento de contrato que devem ser seguidas, devem ser obedecidas para que a gente chegue nesse resultado, que é esse fechamento, que é essa contratação vinda desse cliente. Então, voltando lá atrás, a gente precisa ouvir o cliente, entender o que ele realmente precisa montar a proposta, negociar com ele sobre essa proposta para a gente fechar esse contrato, tá? Então entender esses pontos vai te ajudar a aplicar na prática essas ações que te levarão para o fechamento de contrato, né? Tudo na vida tem etapas, gente. Tudo na vida tem passos que a gente tem que seguir, né? Eu não consigo fazer uma faculdade sem antes ter feito o ensino médio, um ensino fundamental, né? Eu não consigo pular essas etapas. Mesma coisa aqui. Eu preciso seguir essa sequência de ações que vão me levar para esse fechamento. Então, vamos lá.